Olá! Última noite em Beirute. Tristeza total. Nervoso, né, Nara Sama? Ela tá tão nervosa que ela não fala. Eu saí pra jantar com a pessoa e a pessoa tá muda. Tá tudo bem. A gente tá no... Eu nunca sei se é Laziz. É Laziz ou Laziz? Laziz, Ana Ramos. Laziz, Laziz. Estamos aqui novamente. Ela tá tomando uma fanta. E não chama fanta. Chama... Quer ver, ó? Ó... Mi-ri-nda. Mi-ri-nda. A gente já aprendeu, a gente já tá falando e já tá lendo o árabe. A gente é muito fera. Deixa eu te falar... Esse lugar vai ficar pra sempre na minha memória. Mas um dia eu venho morar aqui, assim, tipo, no prédio da frente e não vou sair daqui. Ah, louco! Não. E você sabe. Não sou por aqui. E você sabe? N儀... Não sou por aqui. Não sou por aqui. Feio, total Esse é o vídeo mais chato da história O mais chato Do mundo O mais chato até que os vídeos da Ana filmando a estrada Não é meu, eu fumo o que eu quiser A câmera Deixa eu te falar É chato esse vídeo, mas é que é um vídeo de despedida É por isso que é chato, a gente tá triste A Ana tá nervosa Porque ela vai pro pub Eu tô nervosa porque eu tô no lazer Eu tô nervosa porque eu vou pro pub Não é saborinho Olha o que eu fiz, desculpa Ainda bem que eu tenho outro Tem, eu não ligo, é meu cabelo Eu sou canhota Você sabe como eles fazem? Eles empurram tudo, você viu? Ele empurra E aí cata do chão Mais sujo que banheiro de biblos É só pra gente não esquecer desse meme No futuro Tem outros memes de Beruti Quais são os memes, amiga? Eu não consigo lembrar de mim Eu tô muito nervosa, cara Idiota E eu também, porque já passou da meia-noite Já passou da meia-noite Vamos virar abóbora Bom Nosso voo, a gente tem que estar na hora de portar 7 da manhã Então vai vendo Aí ele fala Fatura Fatura Ó Estamos falando muito árabe Agora vocês estão rindo Da gente Eu quero saber porquê Sozinho Só porque ele deve estar falando tudo que eu tô falando pra ele Deve Eu escrevo no meu celular Ele reproduz para o amigo Eu vou desligar Tchau Adeus